Bom dia pessoal, vim aqui conferir uma isca, fez mais uma captura nessa garrafa de 5 litros de água, foi capturada, e aqui tem uma mandaguari bem forte que eu transferi, ainda não deu para levar, essa aqui é, eu não sei se é mandaguari ou é uma tubuna, mas ela está bem diferente da outra que eu tenho em casa, ela está mais preta, mais azul, e aqui é uma jatai forte também que eu tenho, que eu pus na porunguinha, aqui é outra isca, e aqui é o enxame de ápice, está bem forte, esse enxame tem que tirar daqui urgente, ou a pessoa que veio buscar não veio ainda, e eu vou ter que tirar, faz uma golinha do vizinho, faz uma desbicaria, olha lá, que enxame bonito, já está aí, e olha para você ver o tanto que tem, está prateado, de tanta vilha, elas são curiosas, são bonitas, chegou a gente no quintal, ela já faz o varoeiro dela, deu muita chuva esse dia aqui, muita chuva mesmo, tem muito tempo, e vai vir mais, e vai vir mais chuva, aqui é uma mangueira antiga também, lá é o riacho, esse riacho aí pega muito lambaria, pega bastante lambaria, ele sorriou um pouco, mas pega muito lambaria aí, aí eu vou dar um pausa aqui, vou mostrar mais uma novidade lá do, do terreiro, já volto, voltando com mais uma, jataizinha velha, aqui nessa caixa, muito tempo tem aqui, limoeiro carregado, olha que maravilha, tem o maracujá aqui também, do mato, agora não está lá com o maracujá, olha os limão, que maravilhoso, como que Deus é bom né, aqui o pé de mexerica, deu bastante mexerica, aqui uma caixa de abelha borá, muito agressiva, já estão pegando, essa é a borá, ela é amarelinha, parece um jataizão, aqui a bolinha acabou de botar, tem que recolher, porque a raposa está vindo aqui, está destruindo mesmo, está comendo, não tem como, eu vou ter que rodar uma armadilha para poder pegar, a jabuticabeira, algumas orquídeas, e hoje nasceu um pintinho, olha o tamaninho dele, pretinho, olha que galinha braba, olha isso, olha que maravilhoso que ele é, só nasceu um, mas eu já pus ele com a mãe, olha lá, essa galinha é tão braba, mas é boa para chocar, arisca, ela sofreu um ataque há um tempo atrás, de gambá também, pegou todos os ovos delas, já são, estava nos próximos dias de nascer, e acabou pegando, aqui mais uma postura, aqui um rabo de macaco, que está feio, aqui um pé de abil, uma fruta maravilhosa, muito boa, gostosa, aqui são as orquídeas, aqui está seu brigueiro, duas chocando, um galizé e uma galinha, eu pus essa tela aí, por causa dos gambá mesmo, aí a noite eu fecho, porque senão ele não deixa o ovo no ninho, e come tudo, aqui ontem, tinha ovo, ela entrou e já catou, aqui é umas abelheiras aí, aqui a outra já está aí, ali naquele bala, ele tem uma chocando também, com tela, para evitar o ataque de gambá, ali está com 6, 7 ovos de perdiz, azul, aqui é meu rabo de raposa, floresce muito bem, dá uma flor bonita, mas agora eu pus ele para cá, porque ele estava crescendo demais, tem que dar uma podada aqui, para pegar mais sol, porque é planta de sol, esse aqui é meu rabo de rato, que estava doente, olha como está ficando lindo, olha que maravilhoso, olha isso, uma cuia lotada, já deu muita floração, muito bonito, a flor dele é muito bonita, ali tem outra, aqui ele está meio queimado, mas não é doença mais não, é que eu passei o remédio, e pegou um pouco de sol, aqui tem uns, outros também, que estavam com o mesmo problema, mas logo eles brotam, ali tem uma caixa, que eu vim para pegar um, um enxame de abeléia lápis, e já está na caixa, assim que pegar o homem já leva, o sítio, vou ter que passar o atrativo aqui, aqui nesse juzinho aqui, pega muito longari, pega bagre, pega bastante, só que juz de ação que está assoreado, olha que imagem bonita, o pé de pitanga, manga, amora gigante, o pé de acerola está carregado, tem bastante fatura, graças a Deus, fartura, desculpa aí, falei errado, as orquídeas, aqui é outro pé de limão rosa, aqui é um pé de uma frutinha, que eu não sei o nome, que parece um cajuzinho, e cresceu bastante, essa acerola aqui, é uma acerola grande, diferenciada, não sei se a acerola quer não, ela é bem grandona, ela não fica vermelha, e muito boa para fazer suco, é isso aí pessoal, quem gostou, deixe seu like, comenta, curte o vídeo, quem não for inscrito no canal, também se inscreva, que sempre vai ter conteúdo, todo dia tem conteúdo, à tarde e de manhã, aqui é o outro pé de limão rosa, que está carregado, aqui é a jabuticabeira, estava carregadinha de jabuticaba, mas a raposa veio e comeu tudo, mas a gente não pode matar o bichinho, é o bichinho da natureza, fazer o que? aqui é uma abelinha mosquito, que está aqui dentro desse, coisa, aqui tem outra, tem uma mirinzinha aqui ó, aqui tem outra mirin, aqui tem outra mirin, ali outra mirin, se abre rato aqui, não está bonito não, está brotando, mas ele está estranho, aí duas galinhonas bonitas, é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos, e que Deus abençoe cada um de vocês, um abraço, fui!